Da sisquinha pelo menos posso ver O movimento dos carros Vim de casa porque estava insuportável pensar Da sisquinha pelo menos posso perceber o duplo sentido O duplo sentido do tráfego e não me incomodar Da sisquinha pelo menos posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava insuportável falar Por telefone tão distante com pessoas que eu não posso ver Por telefone com pessoas que eu não posso pegar Da sisquinha pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo Em todos que vão a diversos lugares Primeiros, terceiros, oitavos andares Vigésimos modos de andar Da sisquinha pelo menos posso perceber O duplo sentido de tudo Na falta de unanimidade Uns vêm pra cidade como eu Outros voltam correndo pro lar Vim de casa porque estava insuportável pensar Na saudade, na saúde, na fé Dessa sisquinha pelo menos posso ver Dessa sisquinha pelo menos posso ver Como é E não me incomodar O duplo sentido Na rua é tão claro Não há que duvidar O duplo sentido Na rua é tão claro O hábito do bar é que dá Dessa sisquinha pelo menos posso perceber o movimento dos carros Dessa sisquinha pelo menos posso ver o movimento dos carros Dessa sisquinha pelo menos posso ver o movimento dos carros Dessa sisquinha pelo menos posso perceber o duplo sentido O duplo sentido do tráfego 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 O duplo sentido O duplo sentido do tráfego O duplo sentido do tráfego